Gente, final de semana eu vim aproveitar para conhecer esse Outlet, o Thangar, e eu vou ver e contar tudo para vocês, as promoções, o que é que rola por aqui. Vamos lá? Gente, é claro que essa aqui não é a entrada principal do Outlet. Eu vim por aqui porque estacionamos o carro logo ali. Essa não é a entrada principal, mas enfim, vamos entrar por aqui. E aí eu prometo que eu vou mostrar tudo para vocês que eu amarei. Thank you, guys! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês sobre essa questão do Outlet. Eu confesso que eu não estava acostumada a ficar batendo perna entrando em loja e saindo de loja. Então, eu tinha pensado quando eu cheguei aqui que eu vi as lojas e a variedade. E eu disse, não, vou entrar nas lojas, vou falar sobre os preços. Mas, gente, na primeira loja eu já estava muito cansada. Isso aqui é muito grande. E eu não estou conseguindo dar conta, não. Coitado, minha esposa está dizendo que não está cansado. Mas, eu tenho que pensar que eu já estou muito cansada. O que você está feliz, né? Eu tenho um 10 segundos agora. Continua, tá? E eu vou mostrando aí a variedade. Já deu para ver que tem muita coisa barata, né? O que você está feliz, né? Que casaco maravilhoso esse, da Tommy. O que estamos fazendo agora? 79,99. Maravilhoso. Estou gostando de se divertir. É. Maravilhoso. Todos esses, tanto o Tommy quanto o Calvin Clark, por 79,99. E esses outros casacos aqui, ó. 49,99. E olha, gente, depois de rodar algumas horas aqui, eu já tenho uma conclusão sobre o Outlet. Maravilhoso. Tem muito desconto. Dá para você ir comprar muitas peças legais. Enxinchar bastante. Mas, nada se compara ao shopping fechado com o ar-condicionado. Porque aqui é muito quente. É muito quente. Também esse sol batendo no meu rosto. É muito quente. Ou seja, você fica cansada logo, sabe? Tem muita coisa para ver. E eu estou terminando por aqui. Melhor, só vou dar uma passadinha ali para a loja. Porque o meu esposo vai escrever uma peça. Mas... Foi, meu irmão. Partindo para a segunda etapa do passeio de loja. Não esquece de dar um like aí no vídeo. E de curtir o canal. Beijo. Eu volto.